Bom, relativamente ao reconhecimento da classe, Sra. Deputada, muito obrigado. Como sabe, completa a Ordem dos Médicos e ao Conselho Nacional do Internato Médico proceder ao reconhecimento das idoneidades e das capacidades formativas nas unidades de saúde. Ainda assim, posso lhe dizer que o Ministério da Saúde tem procurado adequar aquilo que são o número de postos de trabalho aos números de potenciais candidatos e temos vindo sempre a crescer no ano comum, sendo este ano 2.110 vagas relativamente ao ano comum e na formação específica de 1.818 vagas. é o maior número de sempre, como sabe, e tem vindo sempre a crescer ano após ano. Relativamente aos recursos do Tegame Guiçosa, que há pouco falou, também lhe posso dizer que houve um reforço de 153 profissionais, 61 enfermeiros, 22 TSDPs, 18 APs, 50 AOIs e 2 técnicos superiores, 11 novos médicos na primeira época de 2020 e ainda com 7 prestações de serviços de médicos. relativamente às questões que colocou de recursos humanos, que foram estas, relativamente aos concursos psicólogos e nutricionistas. Como sabe, o concurso de nutricionistas está a findar praticamente os seus júris, tem evoluído bem, o curso de psicólogos vai demorar um pouco mais. Muito obrigado. 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 Obrigado.